Autorizou o juiz, Rogério por cobertura, a bola ficou na barreira, pênalti! Pênalti! Marca o árbitro Márcio Chagas da Silva! Entendendo que o jogador do Bahia tirou com o braço no momento do desvio ali no meio da barreira. Veja de novo a cobrança do Rogério, jogador do Bahia sobe e o juiz tá mostrando o cartão amarelo. É pro Fael, né? Fael, camisa número 7, foi quem tocou. O juiz tá fazendo até o movimento ali, olha, ele levantou o braço, aí por trás acho que vai dar pra ver. Tem um braço que sobe ali, Noréga, você entendeu que foi um braço intencional, acertou o juiz? É, por essa imagem que a gente vê por trás aí, fica muito claro, e acho que foi do número 22, do Tite. Que é ele que faz o pênalti, não o Fael. O Fael deve ter sido advertido por reclamação. Mas ele levanta demais o cotovelo, a bola tá muito mais alta, né? Ele nem a cabeça, olha lá, como ele põe o cotovelo, leva em direção a bola aí. E o árbitro tinha uma visão limpa, né, à frente. Eu concordo com a marcação do árbitro. Portanto, o pênalti, o São Paulo tem a chance de abrir o placar e o Rogério já ficou por ali pra ele mesmo bater. Chance da abertura do placar aqui no Morumbi. Rogério diante de Marcelo Lomba, tá autorizado a cobrança. Lá vem Rogério, pé direito, a batida! Gol do São Paulo! Rogério cobrando o pênalti. Bola no alto, no ângulo, no esquerdo do goleiro, sem chances pro Lomba que caía do outro lado. O São Paulo na marca de 28 com este pênalti de Rogério Sani. Abre o placar no Morumbi. Um para o São Paulo, zero pro Bahia. E aí, Noriega? Apareceu a estrela do principal jogador do São Paulo na cobrança de falta, que já gerou uma dificuldade. Por isso esse movimento aí do Tite pra levar a mão em direção, ou o cotovelo em direção à bola. Pênalti que eu acho que foi bem marcado. Ele cobrou com a habitual categoria. São Paulo vinha enfrentando dificuldades. Mas numa jogada individual do Juan, uma saída de bola precipitada do time do Bahia, o Juan criou o lance da falta. Dá um pouco mais de tranquilidade pra equipe do São Paulo, numa partida equilibrada. Não está mal no jogo, não, o time do Bahia. Tivemos até 47, portanto. Olha a roubada de bola do Dagoberto. Ele vai embora no contra-ataque. São três contra dois. Encarou. Lá vem o goleiro por cobertura. Golaço! Gol! Gol do São Paulo! Dagoberto! Na marca dos 44 minutos. Festa do torcedor do São Paulo. A roubada de bola. O Dagoberto tinha campo livre. Foi chegando. Quando ele viu o Marcelo Lomba saindo do gol, ele falou, eu vou se consagrar. E deu uma cavadinha na bola por cima do goleiro. O São Paulo amplia. Contra-ataque fatal. Contra-ataque mortal na roubada de bola no meio campo. Dois para o São Paulo. Zero pro Bahia, Noriega. Um belo gol do Dagoberto. Foi muito esperto. Pra mim, o tranco dele no meio campo é legal. Ele fez a leitura da jogada muito mais rápido que o jogador do Bahia. A princípio, me parecia que a bola estava mais pro jogador do Bahia. O Dagoberto veio, deu o corpo. Repito, pra mim, de forma legal. Fez uma arrancada impressionante. Mostrou uma grande frieza na hora da conclusão. Começa lá atrás com o Tite. Ele ficou espremido. Perdeu a bola. Olha o Lucas. De novo, vai embora sozinho. O Lucas entrou na grande área. Batida! Gol do São Paulo! Lucas! Cinco minutos do segundo tempo. Outra saída errada do Bahia. O Tite tentou, acabou errando. Lucas tomou dele. Foi embora! E aí olhou pro goleiro e soltou a bomba de pé direito. Ao cinco do segundo tempo, o São Paulo amplia pra três a zero. Aí o técnico vai lá pro vestiário, na prancheta, faz mil alterações, arruma o time. E aí no erro de passe, numa saída errada, o time toma o terceiro gol.